Bem, essa é uma preocupação de todas as vacinas, mas principalmente daquelas vacinas que têm uma única proteína como antígeno, que é chamada proteína S. De fato, essas vacinas têm apresentado um desempenho inferior, principalmente com essa cepa chamada sul-africana. Não é o caso das vacinas de vírus inativado. Já tem teste contra essas duas variantes, a variante inglesa e a variante da África do Sul, e que mostraram um bom desempenho. Estamos, nesse momento, testando contra a variante chamada amazônica, e que já estamos fazendo, inclusive, com as amostras de soro de pessoas vacinadas aqui no Brasil. Então, brevemente, teremos esses resultados e acreditamos que, pela própria forma como a vacina é produzida, essa possibilidade de ter o escape, de não ter a resposta, é bem menor. As vacinas que nós estamos utilizando são vacinas de estudo clínico, quer dizer, isso não tem relação com as vacinas que são disponibilizadas ao SUS, são vacinas que já estavam, inclusive, disponíveis desde agosto, setembro do ano passado. Tchau, tchau.